Aplausos 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 Casa é a mesa do mundo Marinha de queixo Beijo ao doce mar Sabe a cama de alta conquista Onde tem queixo Se se zangar Até a água fresca pode andar Mergulha com as dores Na tua sangra Alô profundo Desaiar Mergulha com as contas douradas Alegrias de bruxo Eu vou conquistar Mergulha com as contas douradas Mergulha com as contas douradas